Minha caminhada longa e cansativa Aprendi com os meus erros e feridas Que não sou diferente de você Eu aprendi a crer Acreditar que nada é impossível Acreditar na volta do Deus vivo Não ser mais um entre mortos e feridos Minha caminhada longa e cansativa Aprendi com os meus erros e feridas Que não sou diferente de você Eu aprendi a crer Acreditar que nada é impossível Acreditar na volta do Deus vivo Não ser mais um entre mortos e feridos Eu vou gritar Pra todo mundo ouvir Que o meu Deus Ele é que eu vou Eu vou gritar Pra todo mundo ouvir Que o meu Deus Ele é vivo Com a promessa de nos salvar dessa terra O caminho é estreito Mas a vitória é certa Ele veio ao mundo Pregou paz e amor Morreu por você E ninguém se importou E no terceiro dia Ele ressuscitou Ele ressuscitou Ele ressuscitou Eu vou gritar Pra todo mundo ouvir Que o meu Deus, Ele é vivo Eu vou gritar Pra todo mundo ouvir Que o meu Deus, Ele é vivo Que o meu Deus, Ele é vivo Eu vou gritar Pra todo mundo ouvir Que o meu Deus, Ele é vivo Ele é vivo Ele é vivo Eu vou... Que o meu Deus, Ele é vivo 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 Que o meu Deus, Ele é vivo